Salve galera, Douglas Pan de Tareco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui um bug pra vocês, beleza? Na casa, na estrada Muito bom mesmo, a gente descobriu esse bug em uma live, beleza? Tava até acompanhando a live do Twister lá, a gente comentou, cara, será que deve ter alguma coisa aqui? Provavelmente teria com a moto E quando eu abri a live lá, a gente descobriu este bug, beleza? Pra você poder estar fazendo este evento aí num modo econômico Eu vou estar tirando um trecho da live pra poder estar mostrando pra vocês É claro que vocês podem estar vendo aí a live completa, ela está disponível lá se você quiser ver como que foi Tudo desde o início, vou tirar um trecho aqui e mostrar pra vocês como que posiciona a moto e tudo mais, beleza? Pra você poder estar fazendo este evento aí bem mais facilmente, ok? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Deixe também seu likezão aí pra fortalecer E pra lembrar que aí é um trecho da live, se você quiser assistir vai estar na descrição aí A playlist completa com a atualização 13 aí, com todos os vídeos bem separados Pra você poder estar acompanhando, beleza? Também tem os grupos aí na descrição e tudo mais Então acompanha o vídeo até o fim pra você entender como é que faz aí E boa sorte pra você, beleza? Um grande abraço e fui! Vamos tentar posicionar aqui de outra maneira Vamos ver, mais pra trás Ué, soltou aqui, mano Soltou, soltou, soltou Pera aí, vamos tentar colocar ela mais pra frente Cara, eu tô quase me convencendo que isso aqui vai dar certo, viu? Olha lá, soltou, soltou Caraca Vou tentar colocar ela mais pra frente Porque aqui eu sei que o zumbi não entra Ó, deu certo Quer ver, deu certo Não é possível Mais um pouquinho pra frente Que essa bota é grande Vou tentar trancar os dois lados pra ver Aqui não passa Vamos ver, vamos ver Vamos atrair um zumbi aqui, beleza? Vamos atrair um zumbi aqui Tomara que não seja o boss É, o boss tá ali Tem mais um zumbi pra gente poder estar testando antes dele, ó Ih, rapaz, não é não É o boss ali Vixe, me ferrei Ai, caramba, eu vim pro lugar errado, mano Deu certo Deu certo Nossa, galera Poxa, vida ao vivo, mano Sucesso Ai, caramba Eu me divirto, viu, velho A massa de serra Se ele me alcança Caraca, que que é isso, mano? Maluco, o cara é Você viu o poder que ele tacou, galera? A gente travou tudo ele, mano Mas ele é forte, mano Olha lá, o zumbi tentando me achar Olha lá, ó Ai, caraca Mano do céu Olha isso, galera É bem Deixa eu matar ele da bala Porque ele é pesado, tá? Olha lá Ah, não, dá sim, dá sim, dá sim, ó Olha lá, 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 lá Dá sim, dá sim, dá sim Olha lá, um corte Ao vivo, galera Ao vivo Mano, eu tô muito feliz aqui, cara Conseguimos descobrir aí Nossa, mano Vocês viram como é que é a posição da moto, né? Muito bom Gostado E apoiado o canal Ó, agora só atrair eles pra cá Ó, 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 lá, 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 lá Vem, 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 meu filho Vem, vem Vem pra apanhar, vem Toma Vamos atrair todos esses zumbis pra lá, ó Vem cá Vem você também Escapa não Aqui, 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 aqui Bora Bora Segue o mestre Vamos lá, vamos lá Caraca, eu agora que eu esqueci Onde que tá a moto Eu não conheço o evento ainda direito Você viu Eu nem conheço o evento direito E já descobri aquela Mano, eu já sabia, mano Pra falar a verdade Que ia ter alguma coisa, mano Quando eu vi essas hostas aqui Eu falei, ah, não Ó lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Que perfeito Muito bom, mano É doido Quem tá chegando agora Já deixa o like A Renata comentou Valeu, Renata Obrigadão Gratis salve aí pra Renata também, mano Lembre aí do canal Moderadora, muito bom Obrigado mesmo, tá Pelo apoio Sempre aí, aparecendo Twister também tá em live lá, tá, galera? Quiseram mandar um salve lá na live dele O link tá na descrição Ó lá Aquele não Ó, 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 ó Olha só, galera Meu pai, mano Muito bom Gostei Aquele acerta, gente Mas aquele não acerta Ah, acertou Aquele não acerta Tá vendo, ó Ai, caramba Deixa eu ver se eu tenho mais alguma arma aqui Pra poder tá fazendo Eliminação Isso aqui alcança? Ó lá Ah, que boa Com cano mesmo, ó Pronto, agora eu vou tirar a moto aqui Pra gente poder Tá recolhendo os itens Que tem aqui, beleza? Então vocês viram ali Como é que posiciona Pronto, agora eu vou tirar a moto aqui 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 Pronto, agora eu vou tirar a moto aqui